O fato é o seguinte, nascer do Espírito é desfrutar de uma aliança outrora prometida. Eu vou repetir, prestem atenção nisso, você que nasceu do Espírito deve saber disso, você que ainda não nasceu deve saber também, para que seja traído por essas coisas. Nascer do Espírito é desfrutar de uma aliança outrora prometida. Onde está isso nos versículos 4 e 5? Vejam os versículos 4 e 5, vejam João 3, nos versículos 4 e 5 que o texto diz. O texto diz, perguntou-lhe Nicodemos, como pode homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. É nessa expressão, irmãos, nascer da água e do Espírito, que está presente a alusão a uma aliança. Pastor, que aliança é essa? Quando o Senhor Jesus usou essa expressão, nascer da água e nascer do Espírito, ele estava evocando, tentando criar na mente de Nicodemos a lembrança de uma aliança mencionada por Jeremias, no capítulo 31 da sua profecia. Jeremias 31, no versículo 31 fala, que o Senhor um dia faria uma aliança com a casa de Israel, uma nova aliança, ele fala disso. E quando nós olhamos para Ezequiel, para o profeta Ezequiel, nós aprendemos alguns detalhes dessa aliança, queridos, e isso é muito importante para compreender esse texto. Nós percebemos em Ezequiel, falando da nova aliança mencionada por Jeremias, nós percebemos que Ezequiel fala também, de água e Espírito. E o Senhor Jesus, quando disse a Nicodemos, você tem que nascer da água e do Espírito, ele queria que Nicodemos se lembrasse de Ezequiel e de Jeremias. Ele queria que Nicodemos se lembrasse, olha, você tem que entrar para uma aliança nova, uma aliança que consiste de nascer da água e do Espírito. Mas, alguém pode perguntar, o que é isso? Como nascer da água e do Espírito? Eu já ouvi muitas explicações. A mais engraçada, é a que fala que nascer da água é nascer fisicamente, porque a criança fica dentro da água. Então, ela nasce da água, é o nascimento físico. E nascer do Espírito, é a conversão. Muito lindo, mas não tem nada a ver. Nascer da água e nascer do Espírito, não é isso. Nascer da água e nascer do Espírito, é nascer dentro da aliança de Ezequiel. Vamos ver o que é isso? Venham comigo. Vamos ver o que é isso? Ezequiel 36. Abram sua Bíblia em Ezequiel 36. E vejam, vejam o que o texto fala sobre a água e o Espírito. Você tem que nascer da água e do Espírito. Você tem que entrar para a aliança nova de Jeremias 31. Você tem que entrar para a aliança nova de Ezequiel 36. O texto diz assim em Ezequiel 36. Prestem atenção. Versículo 25. Observem o versículo 25. Vejam o que diz. Prestem atenção. Diz assim. Então aspergirei água. Aspergirei água pura sobre vós. E ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos os purificarei. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito. Ele fala da água. Ele fala do Espírito. Ele está fazendo. O Senhor Jesus fez uma alusão a esse texto. A nova aliança de Ezequiel 36. Porei dentro de vós o meu espírito. E farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos. E os observeis. O que é? O que é? Nascer da água. Nascer da água é ser aspergido pela água santa e transformadora. E purificadora de Deus. Isso é nascer da água. De acordo com Ezequiel. Nascer do Espírito é ser habitado pelo Espírito Santo. De tal modo que façamos a vontade dele capacitados, energizados por ele. Isso é nascer do Espírito. E alguém pode dizer. Mas pastor, essa é uma aliança que foi prometida a Israel de acordo com Jeremias 31. Jeremias 31 diz que essa aliança foi prometida a casa de Israel e de Judá. Pois bem. Mas vejam a maravilha que Paulo ensina em Efésios. Abram suas Bíblias em Efésios. Efésios capítulo 2. É algo maravilhoso isso aqui. Porque nos alcança. Essa aliança nos alcançou por meio de Jesus. O texto diz assim em Efésios 2.12. O texto diz assim em Efésios 2.12. Naquele tempo estavam sem Cristo. Separados da comunidade de Israel. E estranhos as alianças prometidas. As alianças não eram para nós. Eram para Israel e Judá. A aliança nova era para Israel e para Judá não era para nós. Mas o que aconteceu? O texto diz. Nós não tínhamos esperança e não tínhamos Deus no mundo. Mas agora. Em Cristo Jesus. Vós que antes estaveis longe. Fostes aproximados. Pelo sangue de Jesus. A aliança nova não era para você. Era para Israel e Judá. Mas por meio de Jesus. Nós fomos aproximados. Fomos aproximados dessa aliança. E agora. Quem crê em Jesus. Nasce da água. É purificado. E transformado. Pela água santa do perdão de Deus. E mais. Isso é nascer da água. E mais. Quem crê em Jesus. Nasce do Espírito. Recebe o Espírito Santo em seu coração. Que passa a habitar nele. E passa a fazer a vontade de Deus. Isso é nascer do Espírito. O Espírito Santo em seu coração. 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 Legenda Adriana Zanotto